Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô bastante feliz, bastante animado, porque a gente vai treinar um novo Caçador de Lenda. E eu tô feliz, mano, porque a gente tá precisando de membros no Caçador de Lenda, mano. Porque a maioria das pessoas que eu conheço tem muito medo das lendas. Nem pagando os caras vão comigo na lenda, nem pagando, meu amigo. Os caras têm muito medo. Então, assim, a equipe Caçador de Lenda, aos poucos, está acabando, tá ligado? Um sai ali, um sai aqui, um deixa de ir lá. Então, assim, acaba que a gente começa a ir nas lendas com três pessoas, com duas pessoas. Isso é muito perigoso e a gente precisa de mais membros. E hoje a gente tem dois novos membros. Porém, os dois estão em teste e a gente vai treinar o primeiro hoje. A gente tem que ver se ele é bom pro quadro, se ele é bom de mira, se ele é bom de sinais, se ele é bom em trabalhar em equipe, se ele é um... Enfim, a gente tem que treinar ele pra ver se ele é um Caçador de Lenda ou não. Vou usar como exemplo o Roma, mano. O Roma é o Caçador de Lenda mais antigo aqui do canal. O Roma é o único Caçador de Lenda que sobrou das antigas. Ele é o único, cara. Ele é o único que está comigo que sobrou lá dos primeiros. E a gente está precisando de equipe, mano. Precisando, tá. Cada vez, mano, ficando mais pouca gente, né? Quem que a gente vai treinar hoje? O Boquinha, mano. Nossa, o Boquinha está precisando mesmo. É, mano. O Boquinha está precisando, gente, porque ele foi em um Caçador de Lenda com a gente e simplesmente ele não seguia ordens. E não é ordem, assim, de ordem de folgado, não. É ordem pra própria segurança dele. Ele era ruim de mira, não sabia correr, ou seja, ele precisa de um treinamento urgente. Onde que a gente vai treinar ele? No hospital abandonado. Pra um lugar bom, né? A gente vai lá hoje? Aham, agora. Vamos lá, ué. Vamos. Não fazendo nada, né? E ele precisa de treinamento urgente, né, mano? A gente está precisando, sei lá o que, a gente não está obedecendo nada, indo na frente, velho, perigoso. Então vamos? Vamos ficar mais esperto, vamos. Boquinha. Pode falar. Hoje eu vou te treinar, meu amigo. Você quer, agora eu quero saber, você... Será que eu preciso de um treinamento? Você quer virar um Caçador de Lenda? Quero, mano. Quer ir pra equipe? Quero. Agora, Léo, você que viu ele no Caçador de Lenda. Tô ligado. Tá precisando de treinamento ou não? Mano, tá precisando muito de treinamento. A gente falando, Boquinha, vem aqui, Boquinha, bota pra trás, tá indo sozinho. Ele, não, tá tudo certo, vem comigo, vem. E tomou a frente, foi lá sozinho e deu ruim, né? Eu li o Chupacabra lá, li pra trás, não tinha ninguém, eu vazei. Vamos treinar ele? Vamos treinar. O Miguel já passou por esse treinamento. Ah, é, já passei, é verdade. Doído? Ah, é. É legal. Cansa um pouquinho, mas é massa, mano. Tem que ser bom de medo. Se troca digno de um Caçador de Lenda. Aí mesmo, ó, nesse buraco aí mesmo, ó. Vou. Pronto. Pronto. Vestido de Caçador de Lenda, rapaz, aqui tá até medo de você, que você não sabe mirar, não sabe usar arma, não sabe nada. Eu sou bom de mirar, mano. Eu queria ir lá no hospital. Eu quero ver hoje, quero ver hoje. Neguinho, você vai ficar aí, né? Eu vou lá treinar ele e depois eu falo pra vocês o resultado. Demorou. Deixou? Treina direito, hein? Demorou. Deixa comigo. Então, galera, vamos lá pro hospital abandonado. E, mano, faz tempo que eu não faço, vamos daquele jeito, hein? Falou, enquanto vocês lá. Quem disse que tração de anterior não faz drift? Vamos treinar. Por favor, pode ir, meu amigo. Já vou, bem que boa. Já vai treinando. Já vai treinando? Isso. Galera, nesse treinamento eu não costumo filmar tudo, tá bom? Eu vou filmar só algumas partes. As partes que são mais interessantes e mais legais, que é mira, corrida, agilidade. E aí vai ter outras coisas que eu vou ensinar ele pra ele conseguir trabalhar melhor em equipe, tá ligado? Que é como se comportar, não deixar um membro sozinho, o que acontece muito. O Boquinha mesmo teve uma atitude que eu não curti, aliás, ninguém curtiu, que lá na lenda da criatura, que foi a primeira lenda dele, ele estava indo sozinho, mano, sem a gente. Ele estava indo muito rápido, sendo que lá é perigoso pra ele e pra gente. Por que, mano? Você lá na criatura, você queria seguir o caminho sozinho? Não, mano, fiquei com medo, eu queria acabar ali logo e sair embora logo, entendeu? Então, é a primeira coisa que você tem que descartar esse pensamento. A gente tem que ir trabalhar em... Equipe. Em equipe, isso aí, mano. Então, treinamento hoje vai ser foda, você vai voltar transformado daqui, mano. Demorou. E depois a gente vai treinar o Renan também. Aí mesmo? Você acha que o Renan vai se dar bem? Eu acho que ele se dá bem, né? Porque ele já brinca de airsoft e tal, mas a questão do medo lá na hora, adrenalina, né? Isso aí vai de pessoa pra pessoa, entendeu? Fechou. Então, galera, o Boquinha falou aí. Agora, Boquinha, você precisa ou não precisa de treinamento? O que você acha? Eu acho que sim, mano. Em equipe, sim. Agora, em mira, eu acho que eu... Você vai provar pra gente? Eu não sei bem, é. Você vai provar, então, pra gente a questão da mira? Isso. Então, tá bom. Galera, a gente agora vai preparar o corredor aqui cheio de bexiga, porém vai ser um teste totalmente diferente dos outros. Os testes agora vão ficar um pouco mais difíceis. Então, a gente vai preparar tudo aqui e já já eu volto pra explicar como vai ser feito. Então, galera, vamos começar o teste. Eu já espalhei várias bexigas pelo corredor, então o teste vai funcionar como? O Boquinha vai ter que vir taticamente acertando bexiga por bexiga, galera. Uma, duas. Tem muita bexiga espalhada. E ele não pode atirar à toa. Se ele ficar errando, as bolinhas acabam e aí o teste dele vai ser cada vez mais atrasado. Então, beleza, ele vai vir taticamente acertando uma por uma, ele vai ter que acertar todos. Não é mesmo que tem muita bexiga hoje aqui, muito, mano. Tem muita espalhada por tudo que é lado. E aqui fica o X da questão. Ele vai ter que vir aqui, deixar o fuzil aqui nesse lugar e sacar o Magno 357 e... PAU! Começar a passar por outra fase. Em outra fase ele vai atirar uma, duas e, mano, ele vai ter que passar todo aquele escorredor até ele trocar de arma novamente. Ou seja, ele vai começar com o fuzil, vai começar com o 357 e lá na frente ele vai começar com a pistola. Vamos lá. Então, galera, depois do Boquinha ter passado por todas as fases com o revólver 357, bem aqui ele vai ter que deixar o 357, sacar a pistola e aqui ele vai começar a nova jornada, o novo teste com a pistola. Bem aqui ele vai ter que acertar todos os alvos com a pistola. Lembrando, ele não pode gastar todas as bolinhas, senão ele não... como que ele vai estourar? Então, ali aqui tem vários alvos, ele vai ter que passar um por um até chegar ao final, que tem duas bexigas lá no final. Então é isso aí, galera. Expliquei todas as etapas. Resumindo de novo, o cara vai começar com a metralhadora, vai deixar a metralhadora num ponto, vai pegar o revólver 357, vai passar por três alas, ele vai pular três alas, vai abandonar o 357 e vai pegar a pistola. Entendido, Boquinha? Entendido. Boquinha, o melhor tempo, você tem que fazer isso em menos de três minutos. Beleza. Não, é suave, eu ia falar menos de dois minutos, eu vou dar três pra você. Tá, beleza. Me surpreenda e faz menos de dois. Tudo bem. Ok? Ok. Minha dica é, eu já tava fazendo umas dicas aqui pra ele, tá, galera? Minha dica é, não vai muito devagar, mas, mano, mira bem, não gasta muita bolinha. O que acontece com todo mundo aqui? Os caras, vem e... Gasta tudo, chega lá no final, falta 50 bolinhas, perde 30 segundos só pra carregar a bolinha. Se é acabado o oitão, acabou tudo, se é acabado a pistola, acabou tudo. Vai ter que estourar, sei lá, com a mente. Então, assim, respira, vai suave. Galera, vamos começar em um, dois, três e... Vai! Vai, Boquinha, vai, Boquinha, vai, Boquinha! Vai, Boquinha! Suave, 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 suave. Respira. Mira mais. Isso, isso, moleque. Vai, Boquinha, corre. Gasta menos bolinha. Gasta menos bolinha. Tem uma no chão, tem uma no chão, tem uma no chão. Tem uma no chão, tem uma no chão. A última, a última, a última, a última. Troca, toca de arma, toca de arma. Galera, já 36 segundos, ele vai fazer a troca de arma. Vai, 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 vai! Ô, vai gastar tudo, vai gastar tudo aqui, ó. Pula aqui, Boquinha, aqui, ó. Vai, Boquinha, vai, 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 vai! Vai, 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 pula, pula, pula! Era por aqui. Deixa a arma, deixa a arma! Tá gastando muito Vai, 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 vai Esse lado aqui Por aqui, por aqui Já foi por aqui Vai, vai, vai Vamos finalizar Quase dois minutos Parou, parou Cansou? Mano, que adrenalina Quanto tempo você acha que você fez? Não tenho a mínima ideia, mano Pergendo a atenção do tempo Quanto tempo você acha? Dois e meio Um e 52? É, mano Caraca, mano Parabéns Foi top Respira Nossa, mano Dá adrenalina, né? Dá, mano Mano, que louco, olha Tá tremendo? Tô tremendo, mano Bom, galera Tô até cansado que eu corri junto O que que eu posso falar? O banquinho tem muito lado bom E alguns lados negativos O bom é que ele é muito bom de mira Eu nunca vi alguém tão bom de mira assim Eu acho que nos campeonatos de caçador de lenda que vai ter Vai ser mais ou menos isso Só que todo mundo vai fazer E quem tiver o melhor tempo ganha Então assim O campeonato acho que ele vai dar um pouquinho de trabalho pra mim Ele é muito bom de mira Ele é muito ágil, muito rápido Porém, ele ainda falta aprender a mexer um pouquinho mais nas armas Então a gente tem que ensinar ele um pouquinho Mas isso é bem fácil, bem prático Vai aprender a montar e desmontar o itão agora Demorou Deixa comigo Fechou? Um pouco bom de memória Mas tem alguns pontos que ele entrou errado ali Entrou errado à direita, à esquerda Acontece Acontece até comigo de vez em quando Mas, mano O importante é que ele é bom De mira É ágil Acho que agora ele aprendeu a trabalhar melhor Com uma equipe, tá ligado? Ele viu que precisa de sempre gente ali Então o negócio não funciona O que você achou aí do boquinha? Qual nota você dá pra ele? Mano, eu dou um 8,5 8,5? 8,5 Por quê? Eu achei que o tempo que você deu pra ele foi muito longo, mano 3 minutos, velho Mas eu queria Eu dei 3 minutos Mas eu queria que ele fizesse em 2 Ele fez em 1,52 1,52? É Tá bom 8,5? 8,5 E o seu, Roma? Mano, eu dou 9, velho Mandou bem, mandou bem Superou bastante Onde você acha que ele falhou? Mano, nas habilidades com arma, velho Ele vai ter que prender mais um pouco de arma É, eu acho Mas isso daí é coisa fácil Ele me deu umas engasgadas com a pistola Mas daí é rapidão Ele pega as mães e vai ficar bom E o seu, que nota você dá pra você? Acho que eu tenho muito pra prender ainda Acho que um 6 pra mim Hoje tá ótimo Hummm Humilde É, eu dou um 8,5 pra você também Tá mais que merecido É uma nota alta, tá, galera? Tem gente que vem aqui, ó E ganha nota 3, tá ligado? Não é, não? Como é que é, meu irmão? Não, não falei nada, não Então, galera, gostei bastante do desempenho do Boquinha Gostou do teste, Boquinha? Divertido? Achei massa, mano A adrenalina, o sangue sobe E, mano, é muito gostoso E o que você tem pra falar aí? Você que agora se tornou um caçador de lenda Foi passado no teste? Passei no teste Tô muito feliz, mano Tipo, pra mim é uma terapia Esses que eu tô falando com vocês É nível claro que a gente não pode esquecer Os momentos difíceis Os medos, né? Que a gente passa Mas é gostoso, mano É gostoso? É, muito gostoso Vai começar a trabalhar melhor em quipa agora? Vou, vou Vou, vou, né? O último, você viu lá, né? O último? Galera, pra quem não assistiu o último caçador de lenda O Boquinha Ele tava indo na frente Ele tava indo acelerado E o problema A casa que a gente entrou O problema não estava na casa Se bem que tava Mas o problema sempre é na mata Ou seja, ele tava virando as costas pra mata E olhando a casa Então se acontece algum animal Ou alguma assombração vindo do mato Ele tá lascado Então, hoje Você aprendeu Ouviu bastante É, hoje Foi muita coisa Explica, pessoal Foi muita coisa que eu te ensinei Tipo, foi muita coisa assim Que você me ensinou Que é só aprende na prática Às vezes Você fala no meio do caminho Ó, Boquinha Toma cuidado com isso Isso, aquilo Aí quando chega no lugar mesmo Que a adrenalina sobe O medo Juntos, você esquece Mas hoje foi legal O aprendizado foi bem bacana E o Renan é o próximo? Você vai estar aqui Eu vou estar aqui pra auxiliar ele também O que eu aprendi Eu vou ajudar ele também Em algumas coisas É isso aí, mano Valeu pelo teste Top O moleque mandou bem Vai dar trampo pra mim No desafio da Airsoft Tô até pensando em tirar ele Do desafio da Airsoft Porque, né Vai valer troféu, né, mano Eu tenho que levar Vou ter que levar o troféu De melhor atirador pra casa Eu tenho que levar Não escutei direito o que você falou? Eu vou levar o melhor troféu De atirador pra casa Pra minha casa, quer dizer Não Pra minha Vai dar pra vibe pra você Então é isso aí Agora a gente vai estar partindo Embora Gostei bastante Mais um novo caçador de lenda aí Na área Lembrando que tem mais testes, tá? Não é só isso Esse é só o primeiro teste E tem outros testes aí Tem testes que a gente não grava E não mostra Mas eu vou fazer outro teste com ele Inclusive campeonato Então é isso aí, mano Vou deixar o vídeo pra aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu, nóis E fui! Tchau 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 Tchau